O que você está fazendo aqui? Eu vou participar do vídeo com você! Esse canal é meu! Você não quer participar? Vai embora, vai pra sua dimensão, que essa dimensão é a minha! Aparece com o Marcos canal! Pode ir embora, que é a Dani Russo! Vai embora, vai embora, vai embora! Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal! Alô, alô, fanáticos por signos! Chegou a sua vez! Como estamos de quarentena e eu tenho mais que tempo de sobra pra pensar em coisas aleatórias Aí eu comecei a pensar como é que está a vida de cada signo nessa quarentena Eu preciso saber, porque cada signo tem uma reação, tem uma personalidade E na verdade, família, eu nem entendo muito esses negócios de signo Mas fala a verdade, se não é mó interessante saber Eu nem entendo nada e tô lá pesquisando o meu, lendo todo dia E não entendo nada Agora fala comigo, se não é a Dani Russo do Mapastral Dani Russo do Signos Vibes Quarentena E já comenta aí, família, porque eu quero saber qual é o seu signo E se eu citar o seu signo nesse vídeo, comenta aí também, porque eu quero saber E eu, sou do signo de quem? Sou do signo de quem? Eu quero ver quem acerta aí nos comentários Quem acertar o meu signo? Eu vou logo deixar um coraçãozinho Ninguém sabe, ninguém sabe o meu signo Ninguém sabe, eu quero ver quem vai acertar Vou revelar, talvez, no final do vídeo Talvez, não garoto nada E o primeiro signo, produção? Ares Ares? Primeiro signo é o signo de Ares Ares é aquele signo que não consegue ficar parado Não consegue ficar parado, tem um coisinho no furinho Ficar em casa parado, só assistindo TV Ficar em casa pra um ariano é tortura Porque um ariano entediado, ele fica irritado E um ariano irritado, irrita todo mundo Tá recomendando lavar a mão, né? Lavar a mão pra não pegar o coronavírus, não é? Não é pra lavar a mão? Então vamos lavar o prato com álcool em gel Que eu quero ver Quero ver se o coronavírus me pegar Eu quero ver se o coronavírus me pegar É pra lavar a mão? Vamos ver se o coronavírus vai me lavar Vamos ver se ele vai me pegar esse coronavírus E pra quem é do signo de touros Touros vem comigo Quem é de touro tá no paraíso nesse momento de quarentena Esse momento é de vocês É de todos vocês Pra um taurino, tédio não é só um tédio É um estilo de vida Descansar, maratonar séries Deitar o tempo inteiro E só rebolando o queixo Porque eu acho que o único problema Pra quem é do signo de touro É porque compra comida pra durar o mês inteiro Só que em apenas 3 dias Vocês já comeram tudo Eu tô com isso do corpo, tá bom? Eu deixo meio de sumo Bora 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Eu não vou dar um pouquinho de fulano, tá vendo? Então 10 11 12 11 12 12 12 12 12 É família, enquanto pra uns tá sendo tudo de bom ficar em casa Pra outros tá sendo o osso do garoto Como é no caso do signo de Capricórnio Esse signo não conhece a frase Fazer nada A minha irmã é do signo de Capricórnio Se eu não me engano Se eu estiver enganada Me desculpa O signo de Capricórnio Acha desperdício Ficar dentro de casa Sem fazer nada Porque ele tá ligado Porque tempo É dinheiro Time Money 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 Time Is money Ah Time is money 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 Bitch Is money É daquelas pessoas que nessa quarentena é capaz de abrir o seu próprio negócio Porque ele tá ali pra agir Capricórnio tá ali pra agir O que que você tá fazendo Tô ganhando dinheiro Essa hora Tá tarde Vem dormir Vem Essa é a melhor hora de operar Tá bom Tá E pra quem é de gêmeos aí Já sabe né A palavra de vocês é Bipolar Principalmente nessa quarentena Que uma hora tá feliz Outra hora tá lá todo morococosinho Eu tenho um amigo que é de gêmeos É o Bruno gente É o Bruno vlog Meu Deus Pensa numa pessoa bipolar Pensa Ele tá aqui em casa Uma hora ele tá todo Uau Uau Irmã de uma sarada Tá Aí outra hora ele tá Aí outra hora ele vem Tá no mó frio Ele vai e pede um açaí Bruno Não dá pra te entender Você é bipolar É o que? Parte desse cara Eu acredito Se eu tivesse aí Se eu tivesse aí Eu tava na cara dele Eu tava na cara dele Coitadinho Parte do potencial de cada área A gente utiliza tudo Mas não tudo Sagitário Sagitário Mais um signo difícil Mais um signo que vai ficar desesperado Dentro de casa Por não poder socializar Sagitário eu acho que é aquele signo mais descolado Tá ligado? Esse signo gosta de uma festa Gosta de uma festa Ele chama Ai família Na moral Quem tá gostando desse vídeo Já deixa o like gostosinho Bem aqui embaixo Eu separei 5 signos pra esse vídeo E se bater a meta de 100 mil likes Eu trago a parte 2 pra vocês Porque nós é belíssimo Caralho Ai Então deixa muito like gostosinho Pra vir a parte 2 Demorou? Agora é pra vocês Tá na mão de vocês Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos Tá? Ou o canal Você é louco Fala melhor Fica você emocionada E quem acertou Qual é o meu signo Aí nos comentários Eu vou deixar um coraçãozinho E eu só vou revelar o meu Só vou falar qual é o meu signo Na parte 2 Se tiver a parte 2 Se você bater a meta de like Porque tá tudo na sua mão aí Então é isso Tamo junto ou não tamo? Então é nóis Falou Tchau 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 Tchau